Nicole e Bianca tá chocada porque ela acabou de descobrir que ela perguntou, né? Se aqui fosse um... É pra vocês terem ido embora, inclusive. Elas tinham perguntado aqui se a gente fizesse uma votação pra saber quem é os mais votados da casa, os mais queridos e as pessoas não gratas. E Bianca e a Nicole tá aqui porque ela acha que todo mundo gostava dela na casa. Eu pensei isso, eu juro pelas horas que são. Aí, Carlinhos, você tem hate aqui na casa? Eu disse, o que é hate, Carlinhos? São pessoas que não gostam de você, querido, da casa. Mentira. Tem. Eu tenho que votar mais perigosa na outra eleição, né? Não, tem pessoas... Não, você não sei se você agrada a todos, não. Entendeu? E será que... Você chegou agora, fica lá, dá. E será que eu não agrada o amigo da casa? Será que você é uma delas ou não? Na próxima temporada eu vou fazer essa votação. Tô muito bonzinho, entendeu? Não tem competição aqui. Você tá querendo jogar o Brasil pra outra gente, né? Não, querido. Eu quero que as máscaras caiam. Será que a minha máscara vai cair? Vai cair, vai cair. Será que as pessoas vão saber que eu não presto de verdade? Será que eu tô aqui por conta de quê, querido? O que você acha? Eu acho que você chegaria na final, mas não ganhava mais. Por quê? Porque você tem gente que não gosta de você. Eu não tenho aqui dentro da casa da barra, mentira. Eu já vou puxar o meu 91. Eles que vão na frente e eu vou atrás, viu? A mão, a mão é a ideia. Tá em oração. Ei, eu tenho hate, eu não tenho hate não. Não, você não tem é banho. Que você tapa essa roupa desde ontem. Ei, eu tomei banho. Não, eu não vou se bagulhar hoje. Ai, daí? E o povo fica ali atacando. Você não esqueça disso, não é? O povo fica me atacando porque... E o povo diz que não sai babar ovo no carrinho, viu? Mas ela tem que babar mesmo. Eu vou babar mesmo. Ela chegou ontem. Eu vou babar mesmo. Quando ele mandar lavar os papinhos, eu vou. Botar o copinho na água dele. Vou assim. Eu tenho medo de ser cancelada. Tem. É só... Ela tem medo de voltar a trabalhar em pé 24 horas. Eu tenho medo mesmo. Se ele mandar... Você foi humilhada pro carnal. Você não tem que ser humilhada mesmo. Meu amor, ele disse que eu vou ficar com Deus. Eu tenho um sábado de perder essa uia, né, Amanda? Ela chegou ontem. Ela chegou ontem de estar pegando espaço. Um espaço muito grande. Cuidado, viu, querida? Entendeu? Porque quanto mais alta a subida... Mais alta é a queda aqui. É, então faça por merecer. Porque se eu pegar... Entendeu? Você vacilando. Se você vacilando... Fique mexendo, não está assim. Você voa, viu? Fique de olho. Fique mexendo. Tá comendo o bom e do melhor. Tá vivendo o melhor daqui. Eu engordei. Seis quilos. Isso. Muito bem. É muita fartura. É muita fartura. Aqui vocês comem o bom e do melhor. Mas se eu pegar vacilando, viu? Eu engordei. Seis quilos. É muita fartura. É muita fartura. Tá com medo de passar fome de novo, né, Amanda? Claro, meu amor. Nicole e Bianca, descendo o seu vento. Tá com medo. Você tem rita aqui na casa. Não, eu não tenho. Eu vou falar a verdade, querida. Só porque eu falo a verdade. Carlinho estava dando caça. Aqui na casa da barra, todo mundo engorda. Engordei dois quilos. Mas sabe o que é também? Bianca e Nicole têm rita. Sabe por quê? Essa mania dela da limpeza, de querer que todo mundo faça as coisas, que eu adoro. É organizada, né? É. Que as pessoas deixem tudo limpinho. O que vocês acham a pessoa mais cebosa da casa? Nossa, filha Maria, a gente não... Carlinho... O que vocês acham a pessoa mais cebosa da casa? Não, o Brasil não quer ser jogado contra ninguém. O Brasil só quer saber quem é a mais cebosa da casa. Não, só vou brincar. Não, essa pessoa é amada pelo público, viu? Olha! Essa pessoa é amada pelo público, viu? Vamos lá. Vamos ver. Lucas. Fala pra mim. Quem é a pessoa mais cebosa da casa? Bora. Vamos lá. Bora. Quem é a pessoa mais cebosa da casa? Se você não disser, você vai vazar. É uma coisa. Uma coisa que eu vou dizer a você, querida, bota na sua cabeça, que ninguém consegue ser a santinha pro resto da vida. Vai ter que fazer algumas minimizades. Você tem que ser apedrejada também, querida. Tem que ser jogada dentro da fogueira. Quem é a pessoa mais cebosa da casa? Eu não ouvi. Quem é? Não tô ouvindo. Quem é a pessoa mais cebosa da casa? Quem é? Quem é? A pessoa mais cebosa da casa? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Minha filha. O que foi que ela disse que ela gritou? Você entrou dentro do ouvinte. Dizem que é sem dispor. Olha, Lucas. Não, não do fato da pessoa ser amada, a gente tem que falar a verdade. Eu não diria que não. O que você falou? Repita. Ela vai ter que me repetir. Eu não ouvi. Vem cá. Quem foi que ela disse, querida? Gilzona? Como foi que esse nome saiu da sua vida? Eu não tenho que pensar disso. Eu nunca sei não, mulher. É por isso que você tem. Vamos continuar o Expo, querida. Vamos lá. Carlinhos, pelo amor de Deus. Carlinhos. 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 Quem é o homem mais ceboso da casa? Trabalhar. 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 Quem é o homem mais ceboso da casa? Que você quer dizer, querida? Bianca Nicol. Quem é a pessoa? Bianca Nicol. Carlinhos, beijando de boca. Quem é essa pessoa? Quem é? Bianca Nicol. Quem é o homem mais ceboso da casa? Não estou ouvindo. Qual dos Maxwell você está dizendo esse nome? O vovózum, não é? É? É o... É o... Repita. Qual o Maxwell? Tem dois. Tem dois da casa. Qual o Maxwell? O vovózum. Você vai ser lixada, minha filha. Felipe, ele não... Ei. Qual que você... Querida, se você não tinha haters, bem-vinda. Porque agora você tem logo dois. Inclusive, os dois queridíssimos pelo grande público. Carlinhos, acabou com sua vida. E vale tanto dinheiro e você cancelada dentro da casa. Você não vai ajeitar mais seus dentes a mandar. Sabe o que eu percebi agora, querida? Eu vou dizer uma coisa a você. Você foi fraca. Eu disse que você tem. Você caiu no jogo. É. Sabe por quê, meu amor? Você poderia ter dito, não vou falar. Você é ganhar o grande público. Você ficou agora, sabe de quê? De cabueta. X-O. X-O. Viu? Ambas coisas que as... Olha, um dos títulos que as pessoas mais testam. Entendeu? E você que veio de comunidade deveria saber disso, querida. Dedurou seus amiguinhos. Você é uma mulher comédia, manda. Você é uma mulher comédia. Como é que você fala das visões, Matoselzinho? Duas pessoas que... Ei, ninguém mandou nada. Duas pessoas... Eu não mando mais caros, viu, não? Ainda assuma o seu B.O. Você mexeu com duas pessoas queridíssimas pelo grande público. Seus dias estão contados na barra, querida. Você falou demais, tem que pagar um preço. Então você gostou de lá, né? Claro, manda. Sabe por quê? Você é uma mulher comédia, uma mulher paria. Você deveria ter feito o quê? Dito, eu não vou falar. Cheguei agora. Entendeu? Você chegou agora e você quis sentar na janela. Você mostrou que você não. Não é uma pessoa confiável. Você dedurou os seus amigos. Mal caráter, cobra de duas cabeças. Seus dias estão contados. Na próxima edição, você sabe que ninguém vai chegar perto de você. Excluída que nem um gabiru andando na casa, assim, sozinha. Sem ninguém. Bianca Nicole vai ser fora. Bianca Nicole não, viu? Fique nervosa não, querida. Se garanta no seu B.O., querida. Esses olhos cheios de lágrimas é o quê? Gilzona é amada pelo Brasil, querida. Quer fazer a vítima agora? Olha, vai chorar? É isso mesmo? Uma pessoa empoderada, feito Gilzona amada. Uma mulher de garra de fé. E outra? Gilzona era uma gari, querida. É isso? Você mexeu numa ferida que você não podia ter mexido. Mulher, o que você fez da sua vida. Oxente, Amanda. Você está chorando mesmo, Amanda. Oxente. Contém as suas lágrimas, querida. Você vai pra fogo, cara. Não foi porque é ok, não. E foi porque você é uma baba-ova do Carlinho. Você só entrou em B.O. Em média, tomou no caneco, ué. Mulher, brincadeira. Você está contado. Ô, meu Deus. Peça clemência ao pessoal da barra. Pare, vá, mulher. Eu boto na cabeça, vá. Você vai ser condenada. Não. Também a sua cara. Carlinho, pare. É, você mexeu com uma pessoa que era imexível na casa. Mas eu só estava brincando. Brincadeira tem hora, querida. Brincadeira tem hora. Hoje já são três da manhã. Peço pouco pra você, querida. Peço a clemência. Peço a desculpa. Peço a clemência. Clemência. Você será condenada a forca aqui na casa da barra, querida. Ninguém vai ter dó de você. E você não passa de uma fingida mal caráter. Viu? Uma mulher estranha dessa. Você não vai conseguir mais agressar seus dentes. O público está ali odiando, querida. Você mexeu com o Zizona. Viu? E com o Max Elson. É, é. É uma grande verdade. Não sei se na próxima temporada você virar. Vai trabalhar em pé, né? Vai voltar a trabalhar em pé, né? Ah, querida. Que bom. Sabe por quê? No fim das contas, ninguém consegue ficar 100%, né? Então você era 100%. Mas depois de hoje, você é o quê? 80%. Já perdeu 20%. Você vai perder tudo por água baixa, Amanda. Por conta da sua língua. A sua língua foi muito grande, maldita. Você entrou no jogo de um escorpião, senhorasco, querida. Foi picado, querida. Sim. Cuidado com as cobras. Elas andam de var... Tudo que abraça a Amanda é com carinho. Exatamente. Jogamos você para a fogueira, querida. Boa noite, Amanda. Conseguimos. Uma salva de palmas, que a gente é muito bom a todos. Vai salvar a Amanda, né? Vai salvar a Amanda. Ei, gente, eu fico besta como tem anos que muita gente tá aqui e não entende que tudo é uma grande brinca. Cadê a caceta? É por isso que eu mas... Oxi. O Chico. Ah! Mas, velho, que massa. Eu já tô com saudade dessa temporada. Né? Saudade mesmo. A próxima vai ser ainda melhor. Mas cancelamentos vão rolar. Seja grata pro Carlinho, Amanda. Seja grata pro Carlinho, viu? É. Mas uma coisa que, assim, que eu tô há anos na internet, mas que eu acho um saco, é que, tipo, assim, você tem que explicar toda hora que é humor, entendeu? Resenha. Ah, meu Deus do céu. Que é cachorrada. É humor. A gente se zoa. A gente se junta numa casa pra se zoar mesmo. É um saco, sabe? Você tem que voltar. Na hora que você falou assim no meu ouvido, me deu medo, assim. Fiquei muito nervosa. Tá com medo de receber a seta do Eurotimaro, né, querida? Eu fico nervosa porque eu tô perto do Carlinho. E é, mesmo. Eu fico assim ainda. Por que as pessoas têm isso? Eu me acho tão miseroso. A sua energia é demais, assim, do bem. A gente fica nervosa. Tem que ter uma boa armadura, né, querida? Claro, meu amor. Aguentar a guerra pro Carlinho, né? É porque ele passa tanta coisa positiva que a gente fica sem reação. E ele quer que trabalhe, viu, querida? Quem não souber trabalhar vai pra rua. É por isso que fica sujito na casa. Vocês acreditam que você gosta de energia mesmo? Eu acredito. A energia é. A energia é tudo. Carlinho é você. Eu que boto a mão sem prosperar. Carlinho muda a vida das pessoas, viu? É por isso que todo mundo quer vir pra cá. Muita gente fica desesperada. Eu só saio daqui quando ele me expulsar. Entrar dentro dessa casa? E eu só saio quando ele me expulsar, meu amor. Isso é meu bordão, viu, Amanda? Não pegue não, viu?